Vamos conversar aqui agora sobre o Meia Eduardo, porque o Botafogo acabou surpreendendo a gente com um boletim médico surpresa, dizendo que o atleta passou por um procedimento cirúrgico, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. A lesão do meio campo, Eduardo, ao que tudo indica, realmente foi mais séria do que se era esperado. Fora do restante da temporada, o jogador passou, no início desta semana, por um procedimento cirúrgico no músculo posterior da coxa esquerda. Nos próximos dias, o atleta estará entregue ao departamento médico do clube para iniciar a sua recuperação, já avisando a temporada de 2023. A informação, ela foi enviada diretamente pela assessoria de imprensa do clube, que redigiu o seguinte comunicado, o breve comunicado até ao jornalista, dizendo o seguinte. O atleta Eduardo foi submetido a um procedimento cirúrgico para o reparo de uma lesão no seu músculo posterior da coxa esquerda. O procedimento foi realizado com sucesso e o Meia iniciará nos próximos dias a sua recuperação, visando a próxima temporada. Fecha aspas aqui para a nota enviada pela assessoria de imprensa do Botafogo. E é basicamente isso. Vamos torcer aqui para a recuperação plena e rápida do nosso Meia, que confesso para vocês, acho que fez muita falta nesse jogo contra o Cuiabá. Mas enfim, rapaziada, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o sino das notificações ativado, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passar no nosso site você vai ter mais informações. Tem aqui também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.